O relatório feito pela Vigilância Sanitária Municipal confirmou que dentro do hospital desativado há mais de cinco anos, havia uma fonte de Césio-137 ainda emitindo radiação. O material era usado para exames médicos radiológicos dentro deste hospital que fica no setor Santa Genoveva e deveria ter sido recolhido assim que as atividades por aqui foram suspensas. A inspeção da Vigilância Sanitária foi feita no hospital a pedido do Ministério Público, após denúncia de risco de uma nova catástrofe radiológica na capital. Na ala do hospital, onde funcionava o serviço de medicina nuclear, os agentes da Vigilância Sanitária encontraram três fontes radioativas, uma de cobalto, outra de bário e a de Césio-137. As duas primeiras, segundo os técnicos, já estavam exauridas e, portanto, não ofereciam mais riscos de contaminação por radiação. Já a de Césio-137 ainda possuía atividade e poderia representar um grande risco à saúde de quem a encontrasse e, por acaso, violasse a caixa e manipulasse o material. Após a inspeção sanitária, o material foi recolhido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e levado para a sede em Abadia de Goiás. Há algumas semanas, a reportagem da Record TV Goiás esteve no hospital desativado e mostrou a situação de abandono. Olha a cadeira de roda jogada, olha isso aqui, olha, tudo estragado. Do lado de fora, mato alto e muita sujeira. No interior do prédio, equipamentos sem o devido isolamento, estrutura danificada, documentos de pacientes espalhados em antigos consultórios, amostras biológicas e medicamentos vencidos, além de animais mortos. A mesma situação foi relatada pelos fiscais sanitários no relatório enviado ao Ministério Público. Eles também encontraram sinais da presença de moradores de rua dentro do prédio. Conversamos com um especialista que se mostrou surpreso com o descuido. Wesley é físico e trabalha com equipamentos hospitalares. Na semana passada, ele ajudou o Corpo de Bombeiros a medir a radiação de uma peça encontrada num ferro velho em Anápolis, que supostamente continha uma fonte radioativa. Sinceramente, isso aí me veio a surpresa, porque até onde eu sei, todas as fontes estariam catalogadas de quem são os responsáveis e qual a atividade dessas fontes. Quanto aos outros materiais radioativos que foram encontrados lá, a gente tem que ver o seguinte, ver quem eram os responsáveis por essa fonte. Isso aí é muito importante, tá? A gente saber. E quais foram as providências que foram tomadas, porque até então, cada pessoa que importa uma fonte, ela é responsável pela devolução dessa fonte também. O físico fala do risco da exposição de um material como esse e do perigo de ver-se repetir uma tragédia, como a da década de 1980, em que um catador de ferro velho abriu uma cápsula de Césio-137 e causou o maior acidente radiológico do mundo. Eu vejo que houve uma falha aí de dois lados, principalmente do responsável pela fonte. É a primeira, primeira falha. E a segunda falha que eu vejo também é a Anvisa deveria ter sido acionada e mesmo a Senem, porque eles têm conhecimento de que essas fontes ainda estavam em atividade e não houve o retorno dela. Porque sempre que há um retorno, esses dois órgãos são informados. Como passou muito tempo e não houve informação, esses próprios órgãos já deveriam ter procurado onde estão essas fontes.